Fala galera, aqui é o professor Michael trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez correção da prova da Unicamp vestibular 2018, prova que ocorreu em novembro de 2017 pra você estudar em 2018 lá. Vale lembrar que a playlist com as outras questões resolvidas está aqui na descrição pra você cair dentro, e se você está estudando pra algum outro vestibular, não deixe de conferir a playlist do Enem também que está aí. Tranquilo? Já gostou da ideia? Deixe o like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, e sem muita enrolação, vamos pra resolução da questão 78, que tem uma jogada muito interessante. Ela fala o seguinte, ó. Considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar. Entre esses três números, a quantidade de números ímpares é igual a... O problema, cara aluno, fala o seguinte. Quando você soma três números inteiros, esse resultado vai te dar um número que é ímpar. Então, eu botei aqui como x mais y mais z, dá um resultado ímpar. Basicamente, pra você resolver essa brincadeira aí, bastava você lembrar umas relações de somar pá com pá, ímpar com ímpar e pá com ímpar. Por quê? Quando eu somo um número pá com um outro número pá, esse resultado vai dar um pá. Quando eu somo um número ímpar com outro número ímpar, esse resultado também vai dar um número pá. E quando eu somo um pá com um ímpar, esse resultado vai dar um ímpar. Se você está duvidando, eu vou te mostrar alguns exemplos numéricos pra você entender como é que funciona. Vamos somar aqui, por exemplo, o 2 com 4 e ver se esse troço não dá 6, que é pá. Vamos somar agora o 1 com 3, que são ímpas, e o resultado dá 4, que também é pá. E vamos somar o 2 de mais 1, que é um pá e um ímpar, e veja que dá 3, que é um número ímpar. Então, com essas relações aqui, você conseguia matar fácil a questão. Por quê? A gente vai ter aqui, basicamente, dois casos pra analisar. Michael, mas aqui são três números, a relação vale pra dois. E agora, o que eu vou fazer? Aí que tá, você analisa isso aqui como se fosse de dois em dois. Então, vamos fazer essa conta aqui, analisando que eu tenho que resolver esses dois primeiros, pra depois juntar com o terceiro. E aí, já sabe, como o resultado dá ímpar, e eu tô fazendo nessa ordem, você teria que ter o seguinte, ó, essa soma desses dois malandros aqui, vai ter que dar um número pá. Por quê? Só dá ímpar, soma de duas coisas, já que eu tô juntando de dois em dois, isso aqui vai virar uma coisa só. Se for pá, ímpar. Então, essa conta do x mais y tem que dar pá. Então, qual é o primeiro caso? O primeiro caso é quando eles dois são números pares, pra dar pá. Então, o primeiro caso é o par, par, e, consequentemente, o z só pode ser ímpar, porque quando eu juntar aqui, vai dar um par, e par com ímpar vai dar ímpar. Beleza? Então, analisando de dois em dois, a gente junta aqui, tem que dar pá, e, consequentemente, o z tem que ser ímpar pra essa paradinha da ímpar por causa disso daqui. Espero que você esteja entendendo. Então, nosso primeiro caso é esse. Agora, o segundo caso, cara aluno, é o seguinte, se for ímpar e ímpar, também dá pá. Então, eu posso ter a configuração ímpar, mais ímpar, mais ímpar, que aí, quando eu junto os ímpares aqui, vai dar pá também, e no final vai dar ímpar do mesmo jeito. Então, olha só, eu tenho dois casos. Um caso onde somente um ímpar, e um caso onde eu tenho três ímpar. Então, a quantidade de números ímpares é igual a... Vai ser a letra D, que é um ou três. Um ímpar ou três ímpares pra essa brincadeira que ele falou acontecer. Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Não deixa de acompanhar aqui as redes sociais do canal, que tá aparecendo aqui em cima pra você. Twitter, Facebook e Instagram. Lá você sabe com exclusividade os vídeos que vão sair no canal. Ainda pegar várias dicas marotas que eu posto durante o dia com memes engraçados e piadas também. Valeu? Não deixa de se inscrever e deixar o seu comentário sobre qual prova você quer que eu resolvo e qual questão que você achou mais complexa. Fala aí se você acertou essa questão pra mim, e se você sabia essa jogadinha aqui da soma de pá com ímpar, ímpar com ímpar e etc. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, Deus te abençoe e fui!